Bem-vindos a uma jornada fascinante pelas tradições milenares do Budismo, uma filosofia que transcende fronteiras e tem moldado a espiritualidade de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Neste documentário, exploraremos as origens, os ensinamentos e os conceitos fundamentais do Budismo, guiados pela sabedoria de Siddhartha Gautama, o Buda. Testemunharemos os momentos cruciais da vida de Buda, desde seu nascimento auspicioso até sua renúncia ao mundo material. Adentraremos nas profundezas das quatro nobres verdades proclamadas por Buda, entendendo a essência do sofrimento, sua origem no desejo e a busca do caminho para a libertação. Descubra como o Budismo busca a transcendência através da compreensão da impermanência e da inexistência do eu. O Budismo não é uma jornada única, mas uma vasta tapeçaria de tradições, crenças e práticas espirituais. Conheceremos os dois principais ramos, o Theravada e o Mahayana, e exploraremos como essas tradições se manifestam em diferentes partes do mundo, desde o Sri Lanka até o Japão. A vida após a iluminação. Ao alcançar a iluminação sob a árvore de Bodhi, Buda não apenas transformou a sua vida, mas também a de milhares de seguidores. A instituição da ordem monástica e a ênfase na tríplice joia, Buda, Dharma e Sanga serão desvendadas, revelando os pilares da prática budista. A essência dos ensinamentos de Buda reside nas quatro nobres verdades, consideradas como o diagnóstico médico para a condição humana. Entenderemos como o sofrimento é intrínseco à vida, sua origem no desejo e a promessa de libertação ao eliminar a ilusão. Exploraremos diferentes interpretações das quatro nobres verdades, desde a visão Theravada até a abordagem Mahayana, considerando se são ensinamentos avançados ou prejudiciais para diferentes estágios de prontidão espiritual. O nobre caminho óctuplo. Seguiremos os passos do nobre caminho óctuplo, a quarta nobre verdade que representa o caminho para o fim do sofrimento. Compreenderemos como a sabedoria, prajna, ética, sila e disciplina mental, samadhi, se entrelaçam nas oito sessões desse caminho, cada uma apontando para a erradicação das causas do sofrimento. O conceito do caminho do meio, uma filosofia que permeia toda a prática budista. Descobriremos como essa abordagem equilibrada entre extremos, seja na autonegação ou na indulgência, na compreensão metafísica ou no vazio essencial, oferece uma guia para a busca da iluminação. Ao adentrarmos nos complexos ensinamentos das quatro nobres verdades, do nobre caminho óctuplo e do caminho do meio, percebemos que o budismo é um sistema profundo e holístico. Esses ensinamentos não são apenas teorias abstratas, mas guias práticos para viver uma vida plena e significativa, alcançando a verdadeira libertação do sofrimento. Neste documentário, viajamos através dos séculos, explorando a vida do Buda, os pilares fundamentais do budismo e as práticas que apontam para a transcendência. Cada conceito, cada ensinamento, é como uma peça intricada de um quebra-cabeça, formando uma imagem mais clara da busca da iluminação. A prática diária de meditar sobre a realidade, agir eticamente e cultivar uma mente disciplinada, que a luz da sabedoria do Buda continue a guiar aqueles que buscam compreender a verdadeira natureza da existência. O budismo é uma tradição complexa e rica que oferece uma perspectiva única sobre a natureza da existência, o sofrimento e a busca da libertação. As três marcas da existência. Os estudiosos budistas enfatizam as três marcas da existência como uma ferramenta essencial para a compreensão da realidade. Essas três marcas são Impermanência, Anika. Este conceito destaca a natureza transitória e efêmera de todas as coisas. Nada permanece estático e tudo está em constante mudança. A compreensão profunda da impermanência leva à libertação do sofrimento, pois permite que as pessoas se desapeguem das coisas que estão sempre em fluxo. Sofrimento, duca. Duca refere-se à insatisfação inerente à vida. Compreender que a insatisfação está vinculada à natureza insatisfatória do mundo material é fundamental para alcançar a libertação. A busca incessante por satisfação nos objetos externos leva ao sofrimento e a superação desse desejo é central para o caminho budista. Não eu, Anata. Anata é a compreensão de que não há uma entidade permanente e inalterável. Um eu subjacente à experiência. A análise cuidadosa revela que conceitos de eu são construções mentais. A identificação com essas construções é uma fonte de sofrimento e a compreensão de que não há um eu fixo contribui para a libertação. Originação dependente. Pratthya Samutpada. Este é um princípio fundamental na metafísica budista. Ele descreve a interdependência de todos os fenômenos. A originação dependente afirma que todos os fenômenos surgem em relação a causas e condições específicas. Os 12 Nidanas explicam como as condições se relacionam para manter o ciclo de sofrimento e renascimento. Sunyata. Vacuidade. A filosofia de Nagarjuna, conhecida como Madhyamaka, enfatiza a vacuidade. Sunyata. Nagarjuna argumenta que todos os fenômenos são vazios de uma existência inerente e independente. Escolas budistas. O budismo se ramificou em diversas escolas, cada uma com sua interpretação específica dos ensinamentos. Theravada, Mahayana e Vajrayana são as três grandes divisões. Cada uma delas tem suas subescolas, como Tiantai, Terra Pura, Zen, Nyingma, Gelug e outros mais. Cada tradição pode enfatizar certos aspectos dos ensinamentos e práticas budistas. O Nirvana é o objetivo final do budismo, representando a libertação do ciclo de renascimento e do sofrimento. Ele é caracterizado pela extinção do ego e do desejo, alcançando a paz absoluta e a iluminação. O Nirvana é a meta que os budistas buscam durante toda a vida. O budismo se espalhou por várias regiões ao longo da história, desde a Índia até a China, Coreia, Japão, Sri Lanka e Sudeste Asiático. Cada região absorveu o budismo de maneira única, incorporando-o em suas tradições culturais e filosóficas. Esses conceitos e tradições fornecem uma base rica para a compreensão da visão de mundo budista e suas implicações na busca da iluminação e da paz interior. Ao nos aproximarmos do desfecho desta jornada, entenderemos que o budismo não é apenas uma religião, mas uma filosofia de vida que oferece ferramentas para compreendermos a existência e superarmos o sofrimento. Do karma ao renascimento, do samsara ao nirvana, cada conceito nos convida a refletir sobre a natureza da nossa própria jornada espiritual. Através das lentes do budismo, somos convidados a explorar os mistérios da mente humana, a compreender a interconexão de todas as coisas e a buscar a iluminação como uma jornada pessoal. Que esta viagem tenha iluminado um caminho de reflexão e entendimento sobre uma das mais enigmáticas e profundas tradições espirituais da humanidade. Vamos deixar um card final para que você possa conhecer mais o nosso trabalho. Se você ainda não é um seguidor, te convido a ser. Espero que tenham gostado. Por gentileza, deixe seu like caso tenha gostado, deixem seus comentários e questionamentos que responderemos a vocês. E continue conosco para uma jornada mais aprofundada na espiritualidade. Você também pode ajudar o canal comprando com os links na descrição do vídeo. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia!